Se o seu cabelo é ondulado, com muito frizz, e você não sabe qual progressiva escolher, hoje eu vou mostrar pra você um passo a passo que fiz aqui na minha irmã. Já uso no meu cabelo há mais de 6 anos, e as minhas irmãs também. Tentamos mudar de progressiva e nos arrependemos. Fica até o final do vídeo pra você entender porque, na minha opinião, essa é a melhor progressiva para cabelos ondulados e com frizz. O primeiro passo é lavar o cabelo com um shampoo anti-resíduos. E como vocês podem perceber, eu já testei a bioterapia, esse é o shampoo anti-resíduos que vem no kit. Porém, gente, eu não gostei do resultado que eu fiz no meu cabelo, que é um cabelo ondulado. E também em todas as minhas irmãs, cabelo bem, bem ondulado. Fizemos 3 tentativas com essa progressiva, que é tão famosa pela internet, né? Só que não trouxe o resultado que nós queríamos. Não trouxe o liso, que nem fala nas propagandas, não sei o porquê. Só sei que no nosso cabelo não deu certo. E a gente voltou a aplicar a de quiabo, né? Da felps, que pra mim, na minha opinião e das minhas irmãs também, é a melhor progressiva custo-benefício. Ela é barata e traz um dos melhores resultados, até melhor do que essas que são famosas. Na minha opinião, claro, né? Sempre é bom usar um shampoo anti-resíduos, né? Pra poder abrir bem as cutículas do cabelo, pra que assim o produto penetre na fibra capilar e possa trazer o resultado que a gente tanto quer, que é um cabelo alinhado, né? Liso e brilhoso. O cabelo da minha irmã é um cabelo 2A. Na frente ele é um pouco liso, porém, atrás ele vai ondulando bastante. E como o cabelo dela é um cabelo grande, ele ficava com bastante nó. Então, ela optou pra fazer essa progressiva. E como ela já teve uma boa experiência das outras vezes, ela achou também necessário, dessa vez, usar essa progressiva e não testar a outra. Porque, realmente, quando testamos, nos decepcionamos. Então, após ela ter lavado, né, 3 vezes, deixado bem limpo o cabelo, eu fui dividindo o cabelo em 4 partes. O cabelo da minha irmã é gigante, muito grande. A gente optou não passar nas pontas, porque as pontas dela já tem resíduos de produto, né? Já fez várias vezes progressiva. Então, realmente, o que necessitava ali no momento, os cabelos que cresceram, né? Que estavam bem ondulados, que estavam natural. Eu tenho várias resenhas desse produto aqui no canal. Se você quiser dar uma olhadinha, dar uma procurada. E também tenho resenhas de outros produtos também. Caso você queira, está em dúvida, né? Até da filoterapia eu tenho também. Então, após estarmos aí dividindo o cabelo dela em 4 partes, ele não está um cabelo 100% seco, tá? Eu deixei ele 80% seco e um pouquinho úmido. Pouca coisa. Então, aqui está a nossa queridinha Felps de quiabo. Ela tem 300 ml. Ela não comprou a de 1 kg. E essa daqui ainda sobrou bastante. Vai dar pra ela fazer a aplicação de raiz, acho que umas 3 vezes. Porque realmente sobrou bastante. A progressiva de quiabo da Felps é formulada com ingredientes natural, que nutrem e fortalecem os fios. O quiabo, né? Que é a estrela dessa composição. Conhecido por ser rico em vitamina A, B, C e K. Além de minerais como cálcio, ferro e fósforo. Esses nutrientes são essenciais para a saúde capilar, promovendo uma hidratação profunda e combatendo o frizz. Eu vou estar utilizando esse pincel para poder espalhar o produto. E esse pentinho também, que vai ajudar a distribuir melhor. Agora, eu separo em mechas finas. E vou aplicando sempre da raiz até a metade do cabelo. Como eu disse, né? As pontas não vai ser aplicado o produto. Pela questão de já ter aplicado outras vezes o produto. Então, não há necessidade. É só a raiz crescida, né? A parte do cabelo que está crescida. E com o pentinho, eu vou espalhando, né? Em todo o comprimento, para que assim, realmente esteja distribuído em todo o fio. Agora, as principais funções, né? Desse alisamento. É que ele oferece alisamento mais duradouro, sem a necessidade de formal. O que torna o processo muito mais seguro, né? E menos agressivo para os fios. Ele também tem uma hidratação profunda. Porque o quiabo possui propriedades emolientes. Que ajudam a reter a umidade no cabelo. Mantendo ele mais hidratado por mais tempo. E também reduzir o frizz, né? A formulagem, diretamente na estrutura do fio. Proporcionando combate, né? Do frizz. E acabando com o cabelo mais liso. Mais polido. Mais emoliente. Agora, a questão da saúde, né? Por ser livre do formal a progressiva de quiabo da Felps. Não causa danos. Nem no cabelo, nem no couro cabeludo. Isso significa que você pode alisar seus fios. Sem comprometer a saúde deles também. E a parte que a gente mais gosta, né? Que é o brilho intenso. Ele deixa liso. Adiciona mais brilho no cabelo. Deixando ele com aparência mais saudável também. E mais vibrante. E a versatilidade dele. É porque esse tratamento é adequado para todos os tipos de cabelo. Mas, principalmente, para cabelos ondulados. E com frizz. Que, claro, é o caso de muitas de nós, né? Após eu ter aplicado em toda a extensão do cabelo. A qual nós já estávamos, né? Decidida a passar. Eu vou estar deixando agir dentro de uma toquinha de plástico. Uma hora. E depois, só assim, eu vou enxaguar. E tirar a grande parte do produto, né? Não precisa ser tudo, tá? Uns 50%. Às vezes, se você preferir, um 80%. Isso vai também do seu desejo, né? O que você quer. Quando o produto fica... É... Uma porcentagem maior, né? De produto no cabelo. Ele... Claro, ele vai ficar mais pesado, né? Vai ficar um pouquinho mais pesado. Mas, acaba dando o mesmo efeito, tá? O importante é você fazer as etapas certinhas. Principalmente do chapagem. Que é a parte da chapinha. Tem que ser uma chapinha de boa qualidade. Uma chapinha que seja profissional. E trazer um resultado, né? Profissional. Vou deixar o link na descrição sobre chapinhas profissionais. Inclusive, também vou deixar um vídeo da chapinha que eu uso. E também, da progressiva felps. Também vou deixar na descrição. Que é a felps original. Você pode comprar pela internet. E... Chegar certinho aí na sua casa. Vou deixar o link na descrição pra vocês também. Vou deixar também o link da chapinha original. Que é da Roger, tá bom? Pra vocês poderem comprar também, caso vocês queiram. Depois de ter esperado 60 minutos. Uma hora. É... A gente agulou. Tira todo o excesso, né? Maior do produto. Como eu falei pra vocês. Uns 80% nós tiramos do produto. E agora, ela foi secando o cabelo. Pra que assim, a gente possa fazer a parte da escova. E após isso, fazer a chapagem também. Usando uma chapinha profissional. Assim que a gente aplica progressiva. Só nessas etapas, né? Ainda nem a gente fez a finalização. Mas a gente já consegue ver a emoliência do cabelo. O cabelo fica um cabelo bem emoliente. Bem hidratado. Isso ajuda bastante também na parte da secagem. E posteriormente, da chapinha também. Agora chegou a parte de escovar o cabelo. E eu sempre uso essa técnica do pentinho fino. Que ele me ajuda bastante. Mas antes de ensinar a técnica do pentinho fino. Eu quero mostrar pra vocês. Que também vocês podem optar pela escova modeladora. Se vocês tiverem aí. Que é bem mais fácil, né? Deixar o link que eu tenho aqui na descrição. Caso você queira também. Mas sendo bem sincera. Eu ainda prefiro fazer a técnica do pentinho fininho. Que ele é mais rápido. Essa daí traz o resultado bom também. Mas demora mais. Meu secador também é um secador profissional. Ele já tá velhinho. Mas ele é profissional também. Então o jato dele é bem forte. E eu gosto bastante de usar ele, né? Prefiro até do que a escova modeladora. Que demora um pouquinho. Mas então eu faço a técnica do pentinho. Que é essa técnica de puxar bem o fio. Puxar bem o cabelo. E passando o jato, né? Da escova. Estigando bem a mecha. E que traz o mesmo resultado de uma escova, tá? Se eu tivesse com o pentinho. O pentinho da escova mesmo. Eu sempre faço essa técnica. E dá super certo. Claro que não substitui, né? A escova. Porém. Ajuda bastante. Caso você esteja um imprevisto. O que você tem que fazer. É ter paciência. E saber manusear ali da forma correta. Vou mostrar mais de perto. Pra vocês verem. Caso vocês queiram também fazer aí na casa de vocês. Vocês precisam segurar o pentinho desta forma. Segurando o cabelo. E puxando bastante. Claro, né gente? Eu não tô puxando o cabelo. A cabeça da minha irmã está parada. A questão é o fio mesmo. Tem que puxar o fio. Puxar ele bem retinho. E quando for secando. Vai dando o mesmo efeito. Se tivesse uma escova também. E na hora de fazer a raiz. Eu coloco o pentinho ao contrário. E puxo a mecha. E olha só como ela fica esticadinha. E dá super certo, gente. Se vocês quiserem fazer aí. E eu deixo claro, né? O secador numa distância razoável. Mas que dá pra secar, mexe. Esticar, mexe. Perfeitamente. Olha como o cabelo da minha irmã está liso. E não, ainda não fiz a chapinha, tá bom? Esse é só o secador. Ele fica bem brilhoso. O cabelo fica perfeito, gente. Eu amo essa progressiva. Como eu falei. Eu uso uma chapinha profissional. Da Babyliss Nano Titânio Pro Roger, tá? É uma profissional. Não é aquela limitação. Na hora de você comprar. Você toma bastante cuidado. Porque tem a possibilidade de você comprar. Uma falsificada. Pensando que é a original. Tem um vídeo aqui no canal também. Mostrando a diferença entre as duas. Eu vou deixar o link na descrição. Caso você queira a original, tá? E a parte da chapagem. Como vocês já sabem. É a parte que você faz com bastante cuidado. Bastante carinho. Porque é a parte que vai dar o efeito final. Da sua progressiva. Se vai funcionar ou não. Vai depender bastante dessa etapa. Então, eu sempre faço 10 na raiz. E 10 no comprimento. Caso for fazer o cabelo inteiro, né? Então, na parte que eu apliquei o produto. Eu sempre faço 10 em cada mecha. Mechas finas, tá? Por exemplo. Se for um cabelo comprido. É 10 na raiz. E 10 no comprimento. Fiquem com o resultado. Como ficou o cabelo da minha irmã. O cabelo da minha irmã é um cabelo bem grandão. Ela não gosta de cortar. E ele ficou bem espelhado. Com liso. Muito bonito. E se vocês quiserem, escreve nos comentários que eu trago. Como ficou depois. Da lavagem. Quando ele seca. Tudo vai depender do que você escrever nos comentários. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Pode deixar no comentário que eu respondo. Na mesma hora, tá? Eu sempre estou com o meu aplicativo ligadinho aqui. Para poder responder vocês. E aí, o que vocês acharam? Não ficou lindo, meninas? Olha que cabelo perfeito. Peço, por favor, que você deixe uma avaliação. Tá? Com o teu like. Porque assim eu entendo que vocês gostaram. E também, esse conteúdo é entregue para outras meninas. Peço também que você deixe um comentário. Compartilhe para uma amiga que está querendo bastante fazer essa progressiva. Mas está com dúvida. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó.